Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a finalização de dois bolos, tá? Coloquei aí no título, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês como que é. Eu recebi duas grandes encomendas para o dia das crianças e essa daqui é uma das encomendas. Aqui não está completa, eu não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui na frente tem um bolo, mas aqui atrás tem outro bolo, tá? Acho que não dá para vocês verem direitinho, mas depois que eu decorar isso eu vou inverter para decorar o outro também. E tem mais dois bolos iguais a esse, do mesmo tamanho, que já estão decorados, tá? Por que que eu não decorei todos eles junto com vocês? Porque enquanto, quando eu comecei a trabalhar, né? Iniciei aqui o meu trabalho, eu bati uma certa quantidade de chantilly. E para que fosse agilizando o meu tempo, né? Fosse agilizando o meu trabalho, para que eu ganhasse tempo, enquanto eu ia, né, decorando um bolo com aquele chantilly que eu tinha batido, eu coloquei mais chantilly para bater. Então eu estava trabalhando e a batedeira também estava trabalhando e aí não tinha como eu gravar para vocês, porque vocês não iam ouvir o que eu estava falando por conta da batedeira, tá? Então eu já decorei dois bolos completos e esse daqui, para poder adiantar, eu já fiz praticamente toda a parte da decoração, só falta a finalização, tá bom? Que é com o bico de confeitar, tudo direitinho, tá? Então aqui, pessoal, são 20 quilos de bolo, são 4 bolos de 5 quilos cada. Então cada bolo desses aqui, que eu vou mostrar para vocês, tem 5 quilos. Então aqui em cima da minha mesa tem 10 quilos de bolo para a gente fazer a finalização, que são 2 bolos, e tem mais 10 quilos de bolo, que são mais 2 bolos, que já estão prontos. No final do vídeo eu vou mostrar todos eles para vocês, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho, como eu disse, um bolo de 5 quilos, massa branca e recheio de mousse de leitininho. Eu fiz uma pré-camada grossa, mais grossa, na parte de cima, para poder tampar todo o farelinho do bolo, tampar todo o bolo direitinho, e na lateral eu fiz uma pré-camada, depois eu fiz o trabalho com o bico de confeitar, que é o bico 112 da Amago, que é um bico folha, tá bom? Sempre uso esse bico para fazer lateral, principalmente de bolo retangular, e depois eu passei o pincel de silicone. E agora para a gente estar fazendo a finalização desse bolo, a gente vai estar usando esse bico aqui de confeitar, que é um bico pitanga grande, ele sempre fala, ele é parecido com o bico 1M, mas não é igual. E aqui eu tenho o meu chantilly na cor amarela, tá? E aí aqui a gente vai dar início ao nosso trabalho. Todos os bolos são exatamente iguais, tanto em questão de massa, tamanho, peso e decoração, tá? Então todos eles eu estou fazendo com a mesma decoração, inclusive a mesma cor, tá, gente? É tudo igual. Então aqui, pessoal, eu estou fazendo o trabalho de conchinha, nessa parte de cima do meu bolo. Pronto, pessoal, fiz as conchinhas e no rodapé é pitanguinhas, tá? Eu poderia fazer o mesmo trabalho de conchinha, mas resolvi fazer pitanguinhas. E como eu estou fazendo todos os bolos iguais, esse daqui vai igual os outros dois que já estão prontos, tá? Então é pitanguinhas também. Pessoal, eu sei que vocês vão me perguntar por quanto que eu vendi esses 20kg de bolo. E como vocês já sabem, eu não tenho o costume de ficar falando em relação a preço, porque eu acho que mais atrapalha do que ajuda, tá bom? Já expliquei isso pra vocês em outros vídeos. Então, em relação a preço, eu não vou ficar falando, mas eu vendi ele, pessoal, como se fosse pra qualquer outro cliente, tá? Não foi porque era quente, não é porque é 20kg de bolo que a gente é obrigado a fazer promoção, que a gente é obrigado a dar desconto. Então eu vendi como se fosse um bolo de qualquer outro tamanho. Vendi pelo preço normal, tá? Não dei desconto nem nada. A cliente pediu desconto, pediu pra eu dar um brinde, alguma coisa do tipo. E esse daqui é o segundo ano que ela pede comigo. O ano passado ela também pediu. O ano passado foi bem corrido, então eu não consegui gravar nada pra vocês em relação ao Dia das Crianças no ano passado, mas esse ano resolvi trazer pra vocês. E aí ela pediu desconto, essas coisas. E eu falei pra ela, olha, desconto eu não consigo te dar, mas pelo fato de você estar comprando o segundo ano comigo, o ano passado também foi 20kg de bolo, eu falei pra ela, a única coisa que eu consigo te dar é os toppers de bolo. Então todos esses bolos aqui tem topper de bolo. Eu não vou colocar porque esses bolos tem caixa, tá? Então o bolo vai na caixa, tudo direitinho. E aí quem vai colocar o topper é quem tá organizando a festa do Dia das Crianças, tá? O topper já tá tudo pronto, tudo recortado e colocado num saquinho separado. Então aqui pessoal, ó, já decorei um bolo e vou trocar aqui agora, tá? Puxar esse outro bolo pra frente e esse daqui pra trás pra gente dar início à decoração daquele outro bolo. Então vou pausar aqui o vídeo e já volto. Voltei pessoal, aqui eu não vou ficar falando o que eu tô fazendo, porque vocês já viram no primeiro bolo e aí vou conversar mais com vocês em relação à encomenda, tá? Como eu disse pessoal, as caixas foram compradas pela cliente, tá? Então esses quatro bolos de 5kg cada tem caixa, tá? Quem pagou pelas caixas, como eu acabei de falar, foi a cliente. Cada caixa custou 10 reais. Esse valor de 10 reais não fui eu que passei pro cliente, é o valor que a doceria cobra, tá? Então eu não ganho nada em cima das caixas, tá? Cobro o mesmo valor que a doceria me passa. Então cada caixa custou 10 reais. E aí ela ficou perguntando, ah, não tem como você me dar desconto, pelo menos me dar as caixas, essas coisas. Só que entre dar as caixas e os toppers de bolo, o pessoal tem um valor bem diferente. De caixa, ela gastou 40 reais, só de caixa, né? Porque são quatro bolos, 10 reais cada. De topper de bolo, se ela fosse comprar, se ela fosse pagar pelos toppers de bolos, ela ia pagar 20 reais, né? Porque é 5 reais cada topper e são quatro bolos. Só que o valor de 5 reais é o valor de venda. Então se eu for dar, né? Se eu for dar não, eu já vou dar os toppers pra ela. Esse valor do topper sai muito barato pra mim, entendeu? Então eu conversei com ela, falei, olha, o valor dos materiais estão muito caros, tá? Tudo muito alto, tudo aumentou. Dá desconto, eu não vou conseguir te dar. Dá a caixa, eu também não vou conseguir. Falei assim, eu consigo dar o topper de bolo. Pode ser? Pra ela já foi uma vantagem, porque ela realmente queria o topper de bolo. E aí foi como se ela tivesse ganhado 20 reais de desconto. Então parece uma coisa simples você dar o topper de bolo, mas faz total diferença, tá? E pra mim, não foi um gasto muito alto dar o topper de bolo pra ela. Porque como eu disse, eu já trabalho com os toppers de bolo. Sou eu mesma que faço. Se eu fosse comprar de outra pessoa, provavelmente eu não ia encontrar o topper de bolo nesse valor de 5 reais. Aí talvez não compensaria pra mim, tá? Eu tô falando isso porque às vezes não compensa a gente ficar dando topper de bolo de graça pro cliente, né? Porque dependendo do valor que a gente paga, acaba não compensando. Então pelo fato de eu fazer o meu próprio topper de bolo, facilitou pra que eu pudesse dar os toppers pra ela, tá? Porque o valor de custo do topper de bolo é barato, tá bom? O valor da folha eu pago barato, os palitos também. Tudo pago barato, sabe? Porque é eu mesma que faço. Mas como eu disse, se eu fosse comprar de outra pessoa, aí talvez não desse pra fazer essa coisa que eu fiz de dar os toppers de bolo de brinde, tá bom? Mas eu gostei de dar os toppers de bolo de brinde. Achei que valeu a pena. Bem melhor do que dar desconto em dinheiro, gente. Desconto em dinheiro. Por exemplo, ah, ficou tal valor, eu vou fazer por tal valor. Não, gente, não tem como. Porque como eu disse, o valor do material aumentou muito. Farinha de trigo a gente tá pagando caro. Açúcar aumentou. Chantilha aumentou. Isso não só pra mim, pra todo mundo, tá? Todo mundo que trabalha na confeitaria meio que tá reclamando. Porque não tá fácil pra ninguém. Então, trato todos os meus clientes iguais, gente, tá? Não é porque é uma encomenda grande que eu tenho que dar desconto, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, não gosto muito de falar em relação a valores aqui. Mas eu sempre tô dando dica pra vocês. Sempre tô tentando ajudar da melhor maneira possível. É que quando a gente fala preço, a gente, na minha opinião, a gente acaba mais atrapalhando a pessoa que tá assistindo do que ajudando, tá bom? Então, eu escolhi trabalhar dessa forma. Trabalhar tratando todos os meus clientes iguais, tá? Então, da mesma forma que eu trato uma pessoa que tá encomendando um bolo de 1kg, eu vou tratar uma pessoa que tá encomendando um bolo de 20kg, tá? Então, eu trato todo mundo exatamente igual. Então, pessoal, eu vou colocar, tentar organizar aqui a mesa pra colocar os outros dois bolos. Pra que eu consiga gravar pra vocês, já mostrar todos eles prontos. Aqui, eu já finalizei os dois bolos, ó. É uma decoração super simples. E quem escolheu a cor amarelo foi o próprio cliente. Pra não ter aquela coisa, ah, rosa é pra menino, pra menina, azul é pra menino. Então, pra não ter essa coisa, ela pediu branco e amarelo. O ano passado foi a mesma coisa, um bolo branco com amarelo. Então, eu vou pegar aqui os toppers de bolo pra eu mostrar pra vocês também. E já finalizo o vídeo, tá bom? Voltei, pessoal. Já coloquei os bolos aqui, já vou mostrar pra vocês. Mas quero mostrar os toppers de bolo, ó. Eu tô gravando, segurando o celular com uma mão, pessoal, e segurando o topper com outro. Então, eu não vou conseguir mostrar direitinho pra vocês. Mas cada topper tem aqui a parte de cima, que é como se fosse a parte onde vai o nome, né? Geralmente do aniversariante. Aí tá escrito Feliz Dia das Crianças. Tem um arco-íris e tem um trenzinho com as crianças. Eu vou tentar trocar aqui, pra poder mostrar pra vocês, ó. Ó, peguei um aqui, ó. Vai esse trenzinho, tá? Todos os toppers de bolo são exatamente iguais, tá? Então, da mesma forma que os bolos são iguais, os toppers de bolos também, tá? E aqui está, pessoal. Como eu disse, cada bolo desse daqui tem 5 quilos, tá? Então, 5 vezes 4, 20. Ao total são 20 quilos de bolo. Todos eles com a mesma decoração. Todos eles com a mesma massa. Todos eles com o mesmo recheio. Exatamente iguais. Todos, todos, todos os bolos, tá bom? Então, ficou assim, pessoal. Gostei muito, muito de fazer, tá bom? E tô feliz, porque consegui gravar pelo menos um pouquinho pra vocês. O ano passado eu não consegui, tá? O ano passado foi bem corrido pra mim. Esse ano eu já tava um pouquinho mais preparada. Porque eu já tinha passado por isso o ano passado. Então, a gente já consegue, né, ter algumas experiências. E a gente já consegue adquirir alguns conhecimentos, tá? Então, é isso, pessoal, tá? Aqui tá todos os bolos prontos. Aí, agora, eu só vou montar as caixas. Porque eu já vou entregar os bolos na caixa pra cliente. Porque ela pediu a caixa justamente pra facilitar na hora de transportar, né, o bolo. Então, vou parar aqui de filmar. Vou organizar os bolos na caixa. Colocar os tuppers também numa sacolinha. Pra ela ficar mais fácil, né, do cliente levar. E é isso, pessoal. Tá tudo pronto, graças a Deus. Eu decorei esses bolos hoje, terça-feira. Hoje é o dia das crianças, dia 12. Decorei eles agora na parte da manhã. Agora são 8 horas da manhã. Eu acordei bem cedinho. Acordei às 6 horas. Pra eu poder tá decorando os bolos, tá? Eu consegui decorar os bolos, assim, rapidinho. Porque é uma decoração super simples de fazer. E como eu sempre falo pra vocês. Quando a gente tem uma decoração simples. Uma decoração fácil. Uma decoração padronizada. A gente consegue produzir os bolos muito mais rápido. Então eu consegui fazer os bolos, assim, a decoração deles rápido. Por conta disso. E eu já tinha deixado todos os bolos prensados, tá? Eu já tinha deixado todos os bolos com a massa assada. Já tinha recheado. Já tava tudo pronto. Pra hoje, só pegar e decorar. Então, me ajudou muito fazer dessa forma. Já deixei todos os bolos prontos. Hoje eu só acordei. Bati o chantilly. E comecei a decorar os bolos, tá bom? Então, serve aí de dica pra vocês. Prensar o bolo. Deixar o bolo pronto. De um dia pro outro facilita muito. Porque aí no outro dia você apenas decora, tá? Então facilita muito, 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 muito. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.